Raquel Cherazade, Lucas, Nádia, André conversam sobre o recado da Adriane Galisteu pra casa e é óbvio, o recado dela foi bem centrado contra a Kairi Ucha, contra o Yuri e contra a... Caramba, esqueci outra pessoa que falou com o Yuri. Ah, o Laranjinha, verdade, o Laranjinha. Sobre a homofobia. Bom, o Laranjinha vai cair fora pelo que tudo indica, tá certo? Não se esqueça de votar aí na primeira enquete e vamos ver qual foi a resenha que eles tiraram. O vídeo tá um pouco rápido pra gente pegar o máximo possível e já, né, tirar uma conclusão. Vamos nessa? Olha lá. Que legal, que legal. Tá muito feliz. Também. Nossa, ganhei a semana. Ganhei a semana. Ganhei a semana. O recado de hoje da Galisteu e a vitória dela, pra mim ganhou a semana. É, o recado, eu fiquei, assim, mal. Eita. Da edição, né? Porque isso é um queima pra todos nós. Mas eu tenho que ter medo porque eu fui... Porque não tá pegando bem na falada. Eu sei, mas a gente tá pegando bem lá fora. É uma mídia negativa. É, não é legal. Mas as pessoas... Caraca, hein, já. Ô, a Nádia tem que entender que não é um queima pra todo mundo. É um queima pra um grupo específico. Não tem essa. Ah, a Fazenda não tá pegando bem lá fora. Não, cara. A Fazenda tá sendo comentada. O reality show, o seu propósito é ser comentado. Se é positivamente e negativamente, aí é questão do... Do pessoal lá dentro. Tá certo? Não tem essa. Acho que a Nádia tá querendo, sei lá, né? Formar um argumento ali e tal. A culpa não é deles. Então eles não precisam estar preocupados com isso, com mídia negativa. Que eles precisam estar preocupados com isso é com a Cariúcha. A Cariúcha tem que estar preocupada com isso. E pelo que parece, não tá. Do jeito que ela tá lá dentro da casa, como se tivesse tudo no oba-oba. Vai fundo, Cariúcha. Quebra a cara, minha filha. Pinta de uma roça. Eu quero ver se a Cariúcha tem coragem de se a Raquel, se ela tiver, né? Se a Raquel tiver em uma baia e aí a casa indicar a Cariúcha e ela puxar a Raquel da baia e ter uma roça entre Raquel Chirazade e Cariúcha, pra mim seria perfeito, cara. Pra mim seria sensacional. Seria igual Babi contra a Deolane no ano passado naquela roça falsa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal.